William e Kate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Há milhares de pessoas aqui, estão nas ruas de Londres, para festejar. Festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham, onde dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população, a partir da varanda. É tudo por agora a partir de Londres, Inglaterra.